Hello galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar um pouco da minha trajetória, de como eu virei atriz Aliás, muita gente me pergunta isso e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo Serve até como dicas pra quem quiser virar uma atriz ou ator Mas então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo Bom, começando que ser atriz não era o grande sonho da minha vida Eu tinha muitos outros planos, mas aí sempre foi o sonho da vida da minha irmã E eu comecei a ver ela fazendo tudo aquilo, ela fingindo que tava gravando os vídeos no espelho, sabe? E eu comecei a me interessar muito E foi aí que eu descobri que eu queria ser uma atriz Eu fui gostando cada vez mais até que eu vim parar onde eu tô hoje Eu achava muito bonito ver os atores interpretando na TV Eu ficava pensando como que eles faziam tudo aquilo Mas eu não sabia que esse meu interesse em saber tudo isso Era porque um dia eu ia virar uma grande atriz e que eu ia gostar de ser uma atriz, sabe? Então foi uma grande descoberta pra mim Quando eu comecei a me interessar por essa vida de atores e atrizes Eu fui conversar com a minha mãe e ela me colocou numa única agência Uma coisa que eu indico muito pra vocês é irem numa agência Porque aí, o que eles fazem? Eles te mandam testes pra você fazer E aí, se você passar, você faz o filme, a novela, o comercial e tudo certinho Eles me indicaram o filme da Turma da Mônica E uma coisa que eu percebi é que, assim, essa agência, ela é muito séria Então, quando ela me mandava pra testes, eu tenho que estar muito dentro do personagem Por exemplo, eu vou ser filha da Juliana Paz Eu tenho que estar dentro do perfil como filha da Juliana Paz, sabe? Eu não posso ser uma menina muito diferente dela Então, essa agência me mandava pra poucos testes Onde eu ia muito bem Porque eu me encaixava com o personagem que eles me mandaram fazer, sabe? O primeiro teste que eu fiz, eu fiz apenas três testes, no caso E o primeiro que eu fiz foi uma marca de perfume, cosméticos, essas coisas E eu fiquei entre as últimas seis pessoas, seis crianças Só que quando eu não passei, quando eu fui ver o comercial A menina que tinha passado era muito menor que eu E aí eu pensei, tipo, é, por isso que eu não passei no caso Aí o segundo foi pra Escola de Gênios, uma série que passa no Gloob E só que era muito difícil, gente Porque era sobre córtex, cérebro, um monte de coisa assim Dá pra perceber pelo nome, Escola de Gênios Era bem difícil mesmo Mas aí depois, o próximo teste foi pra Turma da Mônica E eu passei Os testes foram os seguintes Tinha uns 7.500 crianças Porém, muita gente fala Nossa, Júlia, você encontrou com 7.500 crianças Para fazer o teste e tal Não, a gente tinha horário marcado Então, quando eu chegava lá Não tinham 7.500 crianças Tinham muito menos Mas a minha mãe Ela achou que eu ia ficar morrendo de vergonha Porque era dentro de uma livraria E um teatro que tinha lá Dava pra escutar tudo o que as crianças estavam falando Porque era só uma cutinha que estava cobrindo As mães ficavam sentadas do lado de fora E as crianças fazendo os testes do lado de dentro Então, tipo, eu era muito tímida E dava pra escutar tudo o que eu falava E minha mãe se surpreendeu comigo E foi muito legal Consegui me soltar Fazer tudo bonitinho Aliás, era muito divertido E uma coisa que ajuda muito É a pessoa que está aplicando o teste na gente Primeiro foi o Baldan Depois foi o Jonas Depois foi o Hermínio E eles deixavam a gente muito à vontade Por isso que isso me ajudou muito na minha questão de vergonha Eu deixei de ser tímida aquela hora Pra ser uma menina mais solta, sabe? E cada teste que eu passava Eu ia me soltando mais, sabe? E, gente, eu estou falando tudo isso em relação aos testes que aconteceram em São Paulo Porque como tinha muita criança Eles estavam fazendo teste também na Bahia E em outros lugares Estou dando exemplo No Brasil inteiro Por exemplo, o Gabriel Ele é do Rio de Janeiro Então ele começou a fazer os testes no Rio E quando ele foi passando e passando Ele veio pra São Paulo pra fazer os testes daqui Porque é aqui que era onde mais as coisas aconteciam, sabe? Gente, toda vez que eu saía dos testes Eu saía assim falando Mamãe, eu acho que eu fui bem E realmente eu ia bem Alguns dias depois Me ligavam pra falar que eu tinha ficado de callback Que é passado pro próximo teste Então, tipo, eu consigo reconhecer isso em mim, sabe? E eu acho isso muito bom Todos os testes que eu já fiz na minha vida Ou eu saía falando que eu fui bem Ou que eu fui mal Porque todas as vezes que eu saía falando pra minha mãe que eu fui mal Ninguém me ligava pra falar que eu fui pro próximo teste, sabe? E, gente, uma curiosidade É que toda menina que ia fazer o teste Fazia pra Mônica e pra Magali Então, eles pediam pra você levar uma camiseta vermelha e uma amarela Aí eu fiz o teste da Mônica Aí o Baldan, que era quem tava fazendo os testes Ele falou assim Agora vamos fazer o da Magali Aí eu falei Ah, não, não quero fazer o da Magali Tava mais firme na Mônica E como dava pra minha mãe escutar tudo Quando eu saí do teste, ela falou Nossa, Juju, mas você diminuiu suas chances Porque, bem ou mal Se você não passasse pra fazer a Mônica Você poderia passar pra fazer a Magali Mas não Se eu não passasse pra Mônica, eu não faria nada Eu automaticamente diminuí minhas chances, né? Mas mesmo assim, eu passei Então, acho que era Deus mesmo falando Não, você vai fazer a Mônica? Porque eu tava muito segura pra fazer a Mônica Então foram quatro meses de teste Quatro meses O que é quatro meses, gente? É muita coisa E aí eles iam peneirando as crianças Daquelas 7.050 Sobraram 14 E aí eles peneiraram novamente Até que sobraram nós quatro Eu, o Kevin, a Laura e o Gabriel Pra fazerem a Mônica, o Cascão, o Cebolinha e a Magali E eu vou falar agora pra vocês Como é que eu recebi a resposta Nossa, foi um dos melhores dias da minha vida Tirando as gravações, né? Porque aquilo não tem preço Ah, aliás, eu vou deixar depois o link aqui na descrição Do vídeo que a gente recebe a resposta Mas agora eu só vou contar E a última fase dos testes Foi um workshop de uma semana Onde a gente interagiu com o produtor de elenco Com as 14 crianças, no caso Quando acabou esse workshop de uma semana Eles falaram pra gente que depois de dois meses Eles iam dar a resposta E aí depois de dois meses Eles simplesmente falaram que iam fazer mais um teste Mas aí a gente ficou pensando Eles não falaram que iam dar a resposta? Por que mais um teste? Só que quando a gente chegou lá Tava muita gente Tinha aqueles microfones Aquelas pessoas segurando o microfone Tinha umas câmeras desse tamanho, assim E aí a gente achou estranho Tipo, nossa, um teste com tudo isso de gente O Daniel, que é o diretor do filme Ele falou que queria saber Como a gente ia se comportar Com tudo aquilo de gente olhando pra gente Só que enquanto ele falava Maurício de Souza entrou atrás da gente Sem a gente perceber E aí nossas mães Que elas estavam vendo isso Elas ficaram assim com uma cara E aí a gente ficou O que que tá acontecendo? Aí a gente olhou pra trás E quando a gente olhou pra trás Tinha simplesmente Maurício de Souza Com a Mônica Souza E eu fiquei sem reação Sério Eu fiquei muito feliz E sério Foi emocionante Eu chorei muito Porém, gente Se acalmem Por quê? Ele podia estar lá Pra falar que agradecia Porque a gente ficou quatro meses Fazendo o teste Mas infelizmente A gente não passou Então tinha essa chance ainda Mas Aí ele falou assim Ah, vocês estão aqui Pra fazer mais um teste, né? Aí a gente falou sim Aí ele Não A gente tá aqui Pra anunciar pra vocês Que vocês foram os escolhidos Foi onde tudo começou E ele me deu o meu Sansão Que eu tanto Tá ao contrário Que eu tanto amo Sério É uma lembrança inesquecível Esse Sansão Eu amo demais ele E aí, gente Um dia depois Teve a coletiva de imprensa Onde passou em milhares de canais Que a gente ia fazer o filme Foi aí que caiu minha ficha Que eu tava sendo reconhecida Pra milhares de pessoas Era uma novidade enorme pra mim E a coletiva de imprensa Foi num lugar maravilhoso Foi na MSP Maurício de Souza Produções Foi onde tudo acontece E tipo Ver o Maurício de Souza Dos quadrinhos Que eu lia Na minha frente Sério É inesquecível E o Maurício de Souza A Mônica Souza Todo mundo de lá São super atenciosos Super fofos com a gente E o Maurício de Souza Sabe aquele vô que você quer ter Que dá vontade de abraçar É exatamente ele Sério Eles são muito legais E eu queria finalizar esse vídeo Dizendo pra vocês Não desistam dos seus sonhos Porque mesmo que ele esteja Muito distante Um dia você vai conseguir Vai ser na hora No dia No momento que tiver que ser Tá bom? Então é isso aí E já deixa o seu like Se inscreve no canal Eu espero muito que vocês tenham gostado Das dicas E do vídeo também Tá bom? Beijão Tchau 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 Tchau